A partir de hoje o ESB Notícias dá início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. As entrevistas foram definidas por ordem alfabética e cada candidato terá o tempo máximo de 5 minutos para responder as questões de saúde, educação, transporte e cultura. Caso encerrado o tempo de 5 minutos e o candidato não tiver concluído a sua última resposta, será concedido o tempo de até 30 segundos para as considerações finais e assim a entrevista será interrompida. E para abrir a nossa rodada de entrevistas estamos recebendo aqui o nosso primeiro candidato, o Arlindo Rebouças, da coligação Mudança de Verdade. Boa tarde candidato, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Boa tarde, quero aqui agradecer o convite e estamos à disposição de vocês. Candidato, a nossa primeira pergunta de hoje é em relação às propostas do senhor na área da saúde. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Olha, na área da saúde, uma das coisas que nós temos que tomar providência urgente, por exemplo, dos almatos e do laboratório central. E o restante é o suporte de saúde, aumentar a equipe da família, que está nos planos de governo, melhorar o atendimento da saúde para a comunidade. Você resolve o problema do resultado do exame médico. O que é que acontece? A pessoa chega no posto de saúde, o médico pede alguns procedimentos e esse procedimento não encontra depois o médico para abrir esse procedimento. Conosco, ele vai chegar lá e já vai sair com retorno marcado para o atendimento. Quais são as propostas do senhor para a área da educação de Vitória? Educação, nós queremos o tempo integral para a educação. Nós entendemos que a segurança é feita com a educação de qualidade. Então, por isso que nós vamos ter tempo integral, né? Uma parceria com as maçonarias, com as igrejas, com o clube de serviço, com a polícia militar, para que melhore do todo. Porque tem muitas salas de aula e muitos colégios que fazem a segurança para os professores administrar realmente a sua aula no dia a dia. E em relação ao transporte público, quais são as suas propostas, candidatos? O transporte público, nós temos que fazer a primeira intervenção em uma empresa que presta um desserviço à cidade. Nós temos que melhorar o terminal de ônibus, inclusive queremos fazer um na zona oeste e na zona leste da cidade. Melhorar, construir corredores de ônibus, porque você só melhora a mobilidade urbana melhorando o transporte coletivo. E o trabalhador não merece o transporte coletivo que tem Vitória da Conquista hoje. Quais são as propostas do senhor para finalizar na área da cultura? Na área da cultura, inclusive nós estamos aprovando na Câmara agora, na cultura, incentivar a cultura. Nós entendemos que a cultura faz parte da nossa sociedade, das escolas. Inserir mais ao estudante conquistense, essa participação, os artistas, o tema artista nato. Promover realmente essas pessoas de Vitória da Conquista, igual São João que nós temos. Nós temos que, em todas as festas, nós temos que promover, como é que fala, os nossos artistas locais. Para que dispõe para o Brasil. Quantos e quantos nós temos aí esperando essa promoção? Candidato, o senhor ainda tem quase três minutos de tempo. O senhor pode utilizar para fazer suas considerações finais? Olha só, nós temos vários problemas na cidade. Tipo o problema da água, problema da Embasa. A Embasa, onde tem seu contrato vencido já, nós temos que renovar o contrato. Eu espero que essa administração não renove agora, deixe para o próximo prefeito, para que nós podamos realmente enquadrar a Embasa. A Embasa, ninguém sabe quanto é que arrecada, quanto é que não arrecada e conquista. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, 80% da taxa de esgoto é correta? Vamos fazer um estudo sobre isso aí. Como é que a Embasa não trata bem os usuários? Nós vamos exigir disso. Exigir do governo do estado que construa nossas barragens. Porque Vitória da Conquista merece respeito. Tem o problema da zona rural. Na zona rural, nós temos várias coisas na zona rural, porque é para gerar emprego para a juventude. Uma melhor estrada, melhor sala de aula, acabar com as salas muito seriadas. Nós temos que construir a guarda na zona rural. Então, nós temos que dar um tratamento especial ao homem do campo. Como falavam antigamente, se o homem do campo deixar de produzir, o homem da cidade vai comer o quê? Televisão, rádio, paralelo? Não pode ser assim. Então, a segurança, nós temos que fazer uma parceria. Nós sabemos que os policiais, militares, civis, da Polícia Federal, eles têm alguns planos bons para a Vitória da Conquista. E não vamos discutir com eles, discutir com as maçonarias, com o juiz, com o promotor, com o conselho tutelar. O que não pode é a gente aceitar, de bom agrado, até hoje, mais de 140 assassinatos de Vitória da Conquista. E a maioria jovens. É uma violência que perdeu o controle. Então, nós temos que realmente dar prioridade à vida. Muita gente fala, ah, não tem pena de morte no Brasil. Tem sim, que a execução é pena de morte. E nós temos que acabar com essa pena de morte no nosso Brasil. As igrejas têm muito serviço com a sociedade. A área de lazer. Vamos construir a área de lazer e conquista. Nós temos que construir três parques. O Milloral da Lagoa das Bateias, aqui do Bairro Jurema, e hoje, onde era o Clube da Derruba. Dar lazer para a sociedade, para a comunidade. Então, por isso que nós estamos aqui com esse novo plano de governo, com o PSDB, com o Democratas, com o PEM, com a Solidariedade, e com a sua sociedade, principalmente com a sociedade. Nós queremos essa parceria com a sociedade. Eu acho que nós fazemos um apelo à conquista. Nós estamos aí com 20 anos de governo. Agora nós estamos com uma coisa nova, moderna, maneira de ouvir a sociedade realmente. E que eu chamo você que está nos ouvindo aí, para fazer essa parceria conosco. Essa confiança com a gente. Então, se você quer mudança de verdade, vem comigo. Vem que nós vamos fazer realmente uma cidade do jeito que ela merece. Uma cidade bem melhor e para a frente. O que conquista hoje é a capital do sudoeste. E vamos transformá-la numa metrópole do sudoeste da Bahia. Isso ainda tem 15 segundos, candidato. Eu gostaria, como sempre, agradecer a todos, aos pré-candidatos a vereadores que estão fazendo esse trabalho aí, divulgando o nosso nome do dia a dia. E dizer a toda a sociedade, acredite na gente. Nós queremos essa oportunidade. Já deram cinco para ele, nós queremos apenas uma para mostrar o que vamos fazer melhor. Seu tempo já acabou, candidato. A gente agradece por sua participação aqui no WESB Notícias. E nós conversamos hoje com o candidato Arlindo Rebouças, que é da coligação Mudança de Verdade. Amanhã, nós estaremos recebendo o nosso segundo entrevistado, que será o candidato Enoque Matos, da coligação Transparência e Participação. E o WESB Notícias fica por aqui. Outras informações logo mais às 7 da noite, no WESB Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto